Música Boa tarde Mr. Luchero Quem analisou o jogo, quem teve a ver o jogo chega a duas conclusões A equipa do Marítimo B jogou na primeira parte não sempre ofensivo, 4-3-3, 4-4-2 na segunda parte mudou para um 4-5-1 ali em meio, tentando ocupar o espaço do meio campo abdicando um pouco do ataque assistido mas creio que com vontade, talvez de levar um empate aqui de trambelos A que é que se deveu essa transformação da equipa, concretamente? Eu sei, eu não compro Eu não preparo uma equipa para empatar para empatar, naturalmente que dependendo das circunstâncias do jogo mesmo sem fazermos substituições com os mesmos jogadores, vamos acertando coisas que ganhamos à semana Houve ali momentos de jogo que os passos não estavam a sair como creímos, pipas lançávamos os dois avançados mudávamos o povo, mas não foi eu fui sempre com a intenção de ver se o Ocetano nos dava espaço para lançarmos os dois avançados E a partir do momento em que não fizemos golos e isso quem não faz golos arrisca-se a perder quando muito tempo é para zero Chegou ali um momento do jogo que não foi feito propósito para ganhar um ponto mas se levaram já é bom Procurou o erro do adversário para tentar marcar gol na segunda parte? Não procurei o erro do adversário Procurei fico o voo adversário e não conseguisse jogar como gosto cortando este início de passo e depois lançando os vossos homens rápidos na frente Não deu, mas fica aqui bem patente a nossa convidado de jogo fica bem patente que nós criamos as maravilhosas oportunidades de golos especialmente na primeira parte e depois venhamos avisados que o Lusitano é muito forte nos lances de bola parada se você for para trás e ver que o Lusitano tem a meio somaria dos golos e nesse futebol parada tenhamos avisados e foi num desses lances que nós não estivemos totalmente concentrados e saímos um gol num minuto que já não há nada a fazer era justo levarmos um impeto mas o futebol não tem... é agora, é no momento, é hoje e se não fomos competentes não tivemos que contenção não tivemos a competência de tirar a bola dali aos 23 pronto, não levamos nada, levamos 0 pontos Ora bem, era agora, você estava em segundo lugar com 10 pontos ainda continua naturalmente não sei se é um segundo ou um terceiro lugar que ainda não sei o resultado daqui mas para o futuro, o que é que o Marítimo B pode fazer? Para o futuro, é recuperar a equipe do jogo de hoje e preparar o jogo para ganharmos aquele áudio tivemos 5 fotos em casa, exceto o jogo marlinense que não nos correu como nós queremos mas recuperar estes miúdos que trabalham todos os dias para melhorar tivemos tudo com miúdos jovens lançá-lo mais vezes, em duas lançá-lo mais anos de início o show eu nunca tinha jogado e vamos continuar com este trabalho e correr, trabalhar para ganhar já no próximo dia em cada um grande e vamos ver aqui assim vamos lá então vamos lá e vamos lá ok vamos lá